Seja bem-vindo a mais um tutorial da PME, eu sou o Eduardo Juliato e hoje a gente vai deschavar o VST Diva da Yuhi O Yuhi Diva é um dos VSTs mais poderosos da atualidade quando o assunto é emulação de sintetizadores analógicos então se você curte o som de um Minimug, de um Jupyter, de um Roland, de um Korg o Diva é o cara que vai tirar o som mais próximo desses sintetizadores aí então se prepara porque a aula é longa mas antes de começar a aula, já deixa um comentário aí, deixa um like e assim a gente vai ajudando o vídeo a ser espalhado para mais gente e ajuda mais gente então prepara, pega um café porque a aula é longa e tamo junto, vamos lá para o vídeo Muito bem, então vamos lá falar do Diva vamos deschavar esse VSTzão aqui agora deixa eu colocar ele aqui no cantinho e se preparem, se prepara que essa aula aqui vai ser longa os fraquinhos vão sair no meio, não vão aguentar porque o conteúdo é extenso se você realmente quer dominar o Diva, você precisa estudar lá no PME Club tem um curso completo sobre o Diva, deve ter umas 3 ou 4 horas de conteúdo ou mais até nem parei para contar, mas é um VST que tem muitos recursos, tem muitos detalhes e a maioria das pessoas que utiliza o Diva não sabe, não tem a menor ideia do que está fazendo com esse VST aqui, então nessa aula aqui, nesse deschavando você precisa estar com vontade de aprender porque a aula vai ser extensa e é assim que é né, se você quer conteúdo raso aí tem outros vídeos por aí, aqui conteúdo é profundo beleza? Estamos juntos, então vamos lá primeira coisa para a gente entender o Diva é que este é um VST que tem como proposta ser uma emulação muito fidedigna de sintetizadores analógicos que fizeram história, como por exemplo o Moog, o Korg, o Júpiter da Roland então são sintetizadores que muitos artistas aí, bandas, desde a década de sei lá quanto já utilizavam esses Moog da década de 60, eu acho já utilizavam esses sintetizadores aí e fizeram história na música né então a ideia do Diva é representar com muita fidelidade o som, o timbre desses sintetizadores e dizem os especialistas, porque eu não tenho sintetizadores, eu não tenho essa experiência assim mas dizem os especialistas que este é o cara que chegou mais próximo que tem um som muito, muito parecido você pegar um cara que tem um Moog, por exemplo e colocar o som do Diva e o som do Moog ele vai ficar meio ali difícil decidir qual que é um, qual que é outro então vamos lá, chega de Lero Lero primeira coisa para a gente entender aqui o Diva é o seguinte o Diva ele é feito de módulos essa parte cinza aqui de cima é onde a gente vai colocar os módulos aqui embaixo é tudo a mesma coisa, são os controles que a gente tem então basicamente é tudo a mesma coisa e eu vou explicar aqui de uma forma geral para você entender e começar a utilizar o Diva a partir de agora vai dar para falar de cada detalhezinho, cada botãozinho? Não para isso a gente tem um curso lá no PME Club de 3, 4 horas não dá para falar tudo aqui, essa aula já vai ficar extensa falando do geralzão mas voltando aqui então, falar dos módulos, deixa eu colocar o caderno para cá falar dos módulos aqui, o primeiro módulo que a gente tem é o módulo de VCOs VCOs, o que que é VCO? Voltage Controlled Oscillator é o oscilador, é o módulo de osciladores que nos sintetizadores são osciladores controlados por voltagem aqui são simplesmente osciladores e vamos começar então pelo Triple VCO o Triple VCO é um cara que, você vê que esses daqui são parecidos com ele é porque eles fazem parte da mesma emulação, que é o MOOG o Mini MOOG Model D procura aí, o Mini MOOG Model D você vai ver que os nobs até são todos bem parecidos então este módulo aqui, ele possui três osciladores e eles estão aqui ó, oscilador 1, oscilador 2 e oscilador 3 em cada um dos osciladores eu posso escolher as ondas, as waveforms aqui então eu tenho a onda Sol, a Triangle, uma Ramp aqui que é uma Sol ao contrário uma aqui é uma onda Square e uma onda Pulse que também é um tipo de Square a Square é um tipo de Pulse então basicamente é Sol, Triângulo e Square não tenho mais ondas para trabalhar mas o lance do MOOG aqui, desse Triple VCO é que eu posso transitar entre uma onda e outra então se eu olhar no meu Scope aqui vamos ver se dá para ver não dá para ver muito ó, está fechado esse cacete aqui está os volumes estão os volumes né beleza aqui eu tenho a sessão de Pitch né aqui é o Pitch dos osciladores então aqui a oitava 32 lá embaixo 16, 8, 4 e 2 e aqui eu tenho um Detune o Detune eu tenho só no oscilador 2 e 3 o Detune é aquele aquela subidinha do Pitch que a gente vai dar porque aqui ele só sobe oitavas né então aqui é o Pitch mais tanto quando você mexe aparece aqui em cima tanto é micrométrico né micropitch mas eu também posso chegar a semitons inteiros por exemplo aqui no 7 formando um acorde aí aqui no 7 redondinho formando um acorde beleza aqui a mesma coisa e aqui é essas chavinhas são os envelopes do Pitch dos osciladores oscilador 1 oscilador 2 oscilador 3 na verdade esse envelope aqui ele pode ser outra modulação no caso aqui ele já vem como envelope 2 o que quer dizer isso? se eu habilitar aqui o envelope 2 estará modulando o Pitch do oscilador número 1 se eu habilitar aqui o envelope 2 estará modulando o Pitch do oscilador número 2 e o mesmo com o oscilador número 3 e esse aqui é uma modulação de shape o que é shape? quando eu tenho um oscilador que está aqui por exemplo numa onda square eu posso alterar a largura do pulso então é um uma modulação de shape de formato de onda como se fosse no serum tem a pulse width modulation no serum é aquilo modulação no shape da onda então se eu habilitar aqui por exemplo um LFO ele vai fazer com que e colocar aqui por exemplo ele vai ficar alterando a largura do pulso de uma onda square por exemplo então isso aqui é o modulozão ah e aqui sinca ele sinca a fase dos três osciladores para começar na mesma fase então dependendo do que eu estiver fazendo se for um som mais percussivo as vezes um som mais com ataque com detalhe as vezes pode ser interessante deixar sincado se for um pedizão as vezes pode ser não sincado porque ele vai ficar mais soltão assim fica legal também então é isso esse é o triple viciou que é uma emulação do mini mug e aí a gente tem o dual viciou esse aqui é o outro cara dual viciou já é completamente diferente então aqui eu tenho o viciou número 1 e o viciou número 2 que são osciladores então ao invés de 3 esse aqui eu tenho 2 e aí eu posso escolher a onda triangle uma onda square uma onda pulse e nesse aqui eu tenho uma onda noise aqui cadê eu vou mixar eu já tenho um mixer nele mesmo e o dual viciou ele é uma emulação do Roland do Júpiter ele tem mais cara de polifônico um sintizão mais mais legal pra strings pads esse aqui já é a cara do baixão do Stefan Bodzin por exemplo aqueles pads do tecno aquele sentimono aquela coisa mais sabe cheia de imperfeições aquele sintizão do tecno do melodic tecno que a gente vê e muitos tecnos aí por aí também então o mugizão é isso ele tem essa cara uma cara eita deu um murro no microfone aquela cara mais é inconstante mesmo é uma coisa mais deixa eu puxar meu microfone pra cá eu esqueci instável instável é meio instável cheio de bagulho da década de 60 imagine só e aí a gente reproduz essa instabilidade aqui porque é legal e aí no Duo VCO basicamente os controles eles são parecidos você vai caçar eles estão em outros lugares aqui mas eles são parecidos então esse cara aqui ele ele emula mais o Roland dizem a galera que não não tá no manual isso eles não falam no manual mas dependendo do do shape que eu coloco aqui é o Júpiter 8 ou o Júpiter 6 são dois sintetizadores aí da Roland basicamente aqui eu tenho a modulação de pulso também o VCO aqui é a mesma coisa o oscilador mexo as oitavas o lance aqui muito louco é que eu posso abrir várias ondas ao mesmo tempo aqui eu escolho qual oscilador que eu quero tá tudo misturado as ondas então ele é mais ele é mais limpinho ele é mais digital mais digital não ele é mais preciso ele não é mais ele não tem aquela inconstância aquele negócio aquele negócio doido e aí eu posso modular também aqui o pitch o pitch do oscilador 1 do oscilador 1 e 2 ou só do 2 ou dividido entre cada uma dessas modulações aqui e aí essa o pitch aqui ele vai ser modulado talvez se eu quiser pelo envelope 2 que tá aqui ó percebe? então deixa eu tirar esse monte de ou eu posso modular com o LFO número 1 que é esse aqui ou colocar um LFO número 2 por exemplo cadê? cada um tem as suas particularidades então esse aqui é o Roland e aí a gente tem o DCO esse DCO aqui também é um da Roland só que é o Alpha Juno 2 tá com as modulações quando eu mudo ele continua com as mesmas modulações esse aqui é legal ele é mais limpo ele é mais tem uma cara um pouco mais puxada pro digital é claro ele não é a proposta não é emular um negócio digital é emular um sintetizador analógico mas ele tem uma cara um pouquinho mais puxada pro digital porque ele é mais limpinho ele é mais constante ele é mais preciso e aí no DCO eu tenho só um oscilador basicamente que é esse aqui só que eu posso escolher duas ondas diferentes umas ondas meio já malucas né então aqui eu tenho uma Sol pura deixa eu tirar esse ela for aqui quando eu dou dois cliques ele volta e eu tenho umas 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 ondas mais diferentonas aqui e aí eu posso misturar as ondas também agora embora ele tenha um oscilador só ele tem esse sub oscillator aqui que eu posso abrir e ele também tem esse noise aqui então é como se fosse três né e o sub eu escolho a onda aqui então dá pra brincar bastante com esse eu gosto muito de inserir esses noises que o Diva que o Diva tem doideira e vamos então para o Dual Viciou Echo esse aqui só de olhar pra ele se você conhece o Korg acho que é o MS-20 você já vai ver que ele se parece bastante com o Korg e aqui ele tem dois osciladores também basicamente as mesmas coisas tem o Detone aqui a modulação de pulso o Envelope quando eu quero que o Envelope module o Pitch ou o LFO module o Pitch do negócio então eu vou abrir aqui a intensidade que eu quero por enquanto eu não quero oscilador eu tenho um Mixer aqui volume 1 e volume 2 eu posso deixar desabilitado agora uma coisa que eu curto muito desse cara aqui é que ele tem isso aqui ring ele talvez seja o único dos módulos aqui que tem ring modulation não vou explicar o que é ring modulation aqui pelo simples motivo de que eu não sei exatamente qual é o princípio da ring modulation mas é como se fosse um primo do FM da modulação por FM então se você souber a definição de ring modulation não vale procurar no google seu safadinho se você souber você digita aqui embaixo nos comentários mas se você quiser procurar no google e digitar também pode procurar mas não faz diferença é como se fosse um primo da modulação FM a parada é o seguinte esse cara aqui vai modular esse aqui ou vice-versa um modula o outro então eu vou usar a amplitude de um eu acho que a ring é uma modulação de amplitude e ao invés de frequência mas não vem ao caso o que interessa é o seguinte quando eu coloco esse aqui no 2 no ring esse aqui ele pode estar com o volume zerado que sai som está vendo isso é um som muito louco vamos pegar até o esse aqui ó essa onda aqui modulando essa sendo que essa aqui está desligada mas olha o sonzão que sai olha esse baixo moleque e travou bonito o div é muito pesado viu e eu coloquei ele eu mapeei no meu teclado mídia aqui é bem legal isso também uma dica top você clica aqui ó e aí está vendo onde está tudo circulado você clica se você tiver um teclado mídia você clica no botão e mexe no seu teclado mídia e está mapeado já era aí você pode brincar bem mais legal também então esse aqui é o oscilador do corgzão esse baixo aqui eu aprendi fazendo engenharia reversa de um preset da PML Production Music Live que os moleques são zika e eu comprei o banco de presets dele e aprendi a fazer esse aqui através da engenharia reversa porque cara tem muito pouca informação sobre o o Diva na internet os dois cursos que tem eu comprei e tutorial no youtube tem pouca coisa e o manual é uma porcaria então basicamente eu estudei muitos através da engenharia reversa de bons presets que eu comprei desse banco PML aqui do não posso falar palavrão senão meu vídeo não dá dinheiro mais não monetiza então vamos lá então Dual Echo é muito top e ele é o oscilador que mais economiza sua CPU tá e não é por isso que ele é menos poderoso não só que ele é o mais econômico porque os outros eles gastam muita CPU arregaça com a sua CPU então o Diva não é pra você colocar em 10 canais assim você deixa lá num canal já passa pra áudio porque ele é pesadão mas é isso mesmo no manual tá escrito ele é pesado porque porque você quer qualidade no bagulho né e aí a gente tem por fim o digital o digital ele é o uma emulação do Roland JP 8000 esse cara aqui e ele é o mais diferentão assim ele é o diferentão porque ele tem umas ondas meio diferentonas tipo essas Super Sol aqui você pode fazer umas uns padzão dos anos 90 vamos ver se tem uns presets aqui aqui da PML umas ondas bem sinistras né diferentes os controles são basicamente os mesmos só tem que dar uma caçada aqui é o mix né escolho esse oscilador aqui ou esse aqui esse cross talvez não tenho muita certeza mas eu acho que é um FM uma modulação FM umas ondas bem doidas né então finalizamos aqui os osciladores e aí vamos colocar no triple pô viciou o que é uma estreta ó às vezes dependendo do oscilador ele vai te dar aqui um mixer ou ele vai te dar um high pass ou ele vai te dar um um high pass depende 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 do oscilador ele vai te dar alguma coisa diferente aqui embora esse aqui seja do corg então isso aqui basicamente ele vai ser ou ele vai ter um feedback aqui ou um high pass então basicamente basicamente por exemplo no triple pô viciou que é o mug ele te dá aqui um mixer que é o volume né às vezes está no próprio oscilador aqui está no próprio módulo aqui no caso do mug está aqui e o mug ele tem aqui além dos três osciladores ele tem o feedback o que é o feedback é como se eu estivesse pegando um cabo aqui e retroalimentando o próprio oscilador então ele retroalimenta com o próprio som ele dá um timbrão mais gordo mais distorcido destruído quer ver ó deixa eu tirar esses efeitos aqui ó ó ele aumenta muito o low end e aí tem o noise né que eu posso escolher entre pink e white noise topzera e aí a gente vem para a próxima sessão ah aí tem outros que só tem um feedback ou e aí eu posso escolher aqui também high pass high pass é high pass é um high pass filter high pass e aqui o filtro esse filtro ladder aqui ele é o filtro mais conhecido porque foi o filtro que o bob mug inventou patenteou e depois a roland copiou a tecnologia anos depois mas o bob mug foi que inventou esse filtro aqui que é a característica principal dos sintetizadores mug cara de mug e aí aqui basicamente é assim eu tenho o cutoff você já sabe abre e fecha agora eu posso modular o cutoff com o envelope significa que esse envelope aqui vai modular a abertura do meu cutoff ou seja se eu abrir aqui eu posso fechar o cutoff e quem vai controlar a abertura é isso aqui ele vai começar abertão já e fecha rapidinho um pluck né ou quero que ele abra devagar beleza né ou eu quero por exemplo eu não quero um envelope eu quero deixa aqui quando dá dois cliques ele volta sem modulação eu posso também colocar um outro mano aqui por exemplo o LFO número 2 para modular o meu cutoff ó LFO 2 aqui ó beleza né o slope 12 e 24 ele só tem low pass filter né é é aquele assim só tem low pass filter que é o que a gente mais usa mesmo e o que ele chama de ênfases na verdade aqui é ressonância agora a galera fala muito desse filtro aqui do Mug porque cara você pega um VST qualquer aí se você abrir o cutoff e a ressonância no talo ele ele peida agora esse aqui vamos colocar aqui na fechar tá com esse nóis quando eu coloco aqui embaixo no no draft é quando ele mais poupa a CPU agora no Divine é o mais top só que ninguém usa porque ele acaba com a sua CPU olha a diferença que é o mais próximo do Synth original mesmo mas aí você já dá um bounce rapidinho a maioria da galera deixa no Great que tá ok tá ótimo só que é a qualidade do bicho né então agora o que a gente pode fazer aqui é no Offline Activity eu tô pulando aqui né você tava falando disso eu tô falando da qualidade aqui agora só pra ilustrar você pode deixar aqui no Best que o que ele vai fazer quando você der Bounce quando você exportar pra áudio ele vai exportar na Divine mesmo que esteja aqui no Great ele vai exportar na melhor então vai ficar mais top então você deixa aqui no Offline Activity no Best que ele não come CPU e vai exportar na melhor qualidade beleza então aqui a gente tem o Filtron do Moog e aqui a gente tem o Cascade o Cascade já é o Filtro da Roland esse aqui quando ele tá no Ruth ele é o Juno 60 e quando ele tá no Clean ele é a emulação do Júpiter 8 os parâmetros são os mesmos basicamente aqui é o slope 12 decibéis por oitava ele tem uma cara um pouco diferente é outra tecnologia é diferente faz a mesma coisa mas é diferente outra tecnologia keyboard significa quando eu abro o keyboard é keyboard tracking quanto mais alta a nota que eu tocar mais ele abre o cutoff a depender da nota quanto mais alta a nota mais ele abre o cutoff então ele acompanha o keyboard o teclado então é isso demorou vamos pra próxima multimode parecido o multimode é parecido é o Jupyter 6 esse aqui da Roland também e a diferença é que agora ao invés de somente low pass ele já tem um outro ele tem dois tipos de low pass aqui são dois slopes diferentes e ele tem também agora high pass e bend pass high pass e bend pass tem esse byte aqui que você já pode ver pela carinha dele que é do Korg os mesmos parâmetros aqui é a revisão o computador sofre eu estou com o programa de gravação de tela aqui e o bichinho sofre então é isso Korg e aqui os envelopes também eu posso misturar então eu tenho o ADS que é o do MUG ataque de key sustain e o release ele é conectado com o de K aqui então dependendo do de K eu vou ter um release diferente eu tenho esse outro envelope aqui que é o analog que é o da Roland também o Jupyter 8 e eu tenho aqui o digital que é parecido só que ele tem dois parâmetros aqui a mais então vale a pena dar uma testada ver qual a diferença na prática ver se você consegue identificar e o barato do negócio é misturar misturar um MUG com um Korg com um Júpiter aqui um Roland e eu misturo três sintetizadores e crio um só olha que doideira agora quando eu venho aqui em presets eu tenho aqui templates ele já me dá alfa que é o Juno então se eu clicar aqui ele já me dá o template do alfa Juno esse Yubi ué a gente não falou do filtro acho que a gente não falou desse filtro aqui rapaz nossa não falamos do não falamos ah falamos do byte não falamos do Yubi esse aqui é um filtrão do esse filtro aqui talvez dizem que eles parecem muito com o filtro do Oberheim que é um outro que é um outro sintetizador aí bem conhecido que tem uma emulação da Plugin Alliance também o Oberheim sei lá enfim esse aqui é o DigiYubi essa emulação maluca aqui aí a gente tem o Juni60 da Roland tem o Jupyter6 ele põe o nome meio parecido o Jupyter8 Minimono o que você acha que é? a Mugzão né Minimug então ele te dá alguns templates aqui e aí a gente tem as seções aqui de baixo agora vamos falar só das coisas principais envelope envelope não ela é full desculpa ela é full 1 e ela é full 2 então ela é full 1 e ela é full 2 aqui no como que eu eu não pego igual no serum e arrasto para onde eu quero então aqui eu tenho no pit eu não tenho tantas opções de modulação né mas aqui no pit do oscilador eu tenho a opção de escolher se eu quero ela é full ou envelope ou outras modulações aqui no filtro eu também tenho e eu não tenho muitas opções de modulação não ele aparece aqui com essa setinha para baixo quando eu tenho opções de designar uma modulação para o parâmetro aqui porque é a cara do analog ela foi um ela é full 2 então aqui parâmetros de ela é full não vou explicar o que é um ela é full quais são os parâmetros isso aqui é síntese básica mas aqui estão os ela é full o tuning é legal porque aqui eu tenho o vibrato eu tenho o glide aqui é quanto que vai de glide o modo polifônico monofônico legato legato o que que é ele pega o envelope da primeira nota e aí todas as notas que eu tocar em sobreposição a primeira nota ele não vai mudar o envelope ele continua com o envelope da primeira nota então ele perde o ataque por exemplo deixa eu aumentar aqui esse sustain ele junta mas o envelope fica valendo da primeira nota beleza beleza isso aqui beleza isso aqui é amplifier tem muito que aqui a gente falou da qualidade né stack voicing aqui o número de vozes empilhamento de vozes isso aqui isso aqui isso aqui come isso aqui come muito a cpu olha a minha cpu se colocar no divine então vai garoto vai estrala a cpu até travou volta 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 para o grato volta para o grato volta para o grato um aqui dois aqui ó consome bem menos né doideira que mais que mais que é importante falar aqui aqui a sessão de efeitos então na sessão de efeitos eu vou ter dois efeitos eu posso escolher entre chorus phaser reverb delay e esse rotary key que é um bagulho doido que não sei exatamente o que que é mas o que eu gosto mesmo é do plate é um reverb bem legal tem que ligar ele o delay é legal também só que ele não te dá controles precisos tem que achar na unha então geralmente eu acabo usando um delay externo aqui não vou falar muito não tem muita e aqui o trimmer deixa eu ver se eu vou falar acho que eu não vou falar também não eu acabo não usando isso aqui isso aqui são as vozes oscilador 1 oscilador 2 e oscilador 3 quando eu abro várias vozes por exemplo sei lá 6 vozes 1, 2, 3, 4, 5, 6 eu posso detunar cada voz separadamente e eu tenho o controle global do detuning aqui então coisas que na prática eu acabo não usando muito tem aí funciona legal mas eu acabo não usando muito na prática não o que eu uso na prática é o que eu falei aqui pra vocês nessa aula de hoje então tamo junto espero que você tenha curtido deixa um comentário porque quando você deixa um comentário você me ajuda a crescer o canal e fala se você gostou se você não gostou se você não gostou deixa um comentário me xingando se você gostou deixa um comentário falando que foi legal e se você não está nem aí deixa um comentário falando que você não está nem aí pelo menos deixa um comentário que ajuda o vídeo a ser divulgado pra mais gente é nóis então tamo junto e até a próxima aula tchau